A palestra é brilhante, ele deu um discurso sensacional sobre direitos humanos, sobre a defesa do Estado Democrático e Direito e a luta contra a corrupção. Conjugando a questão dos direitos humanos com a corrupção e o direito às pessoas se verem retratadas e protegidas pelo sistema de garantias que o Estado de Direito oferece. Foi um momento muito importante para o Rio Grande, inclusive para o Brasil. A presença aqui do Juiz Garçom e a palestra que ele nos ofereceu. Legenda Adriana Zanotto